Fala galera, já aqui na concentração do Internacional, o Inter está aqui na Bela Vista, concentrado, onde logo mais os jogadores vão para as suas refeições, para o seu almoço, está tudo sendo organizado e planejado pelo Internacional, é um dia de total concentração. Agora há pouco o Gabriel Mercado desceu, veio receber a família, atendeu alguns torcedores, muitos torcedores estão vindo do interior se hospedando aqui no hotel do Esporte Clube Internacional. O Inter que tem previsão de saída aqui do hotel por volta de 18h45, 19h no máximo, e para ir em direção ao estádio Beira Rio. Antecipa um pouco a sua saída, que geralmente é duas horas antes, dessa vez próximo a duas horas e meia, duas, três horas antes, em função do trânsito, que é hora do rush, final de expediente em Porto Alegre, muita gente se deslocando, e também a questão do grande número de torcedores que estará no Beira Rio. São esperados 51 mil torcedores do estádio Beira Rio, 4 mil do Fluminense, 47 mil torcedores do Esporte Clube Internacional, ruas de fogo, festa. Aqui no hotel se espera muita gente também que não conseguiu ingresso, que queira dar um apoio para os jogadores do Internacional, se reunirão aqui no hotel. Nas ruas de fogo, a ruas de fogo diferente, hoje não vai ser pela Nestor Ludwig, vai ser pela Padre Cacique, começa ali, esquina praticamente, Nestor Ludwig, até a Estátua Fernandão, onde o Inter entra. Lembrando, não é permitido os sinalizadores dentro do perímetro da Comebol. Como é que tu vai saber o perímetro da Comebol? Cara, está, tem gradil. Tudo que tiver gradil entre a rua e o Beira Rio, ali para dentro, é perímetro da Comebol. Para fora, é via pública e não tem problema. Então, será uma festa bonita, mais de 60 mil reais investidos em sinalizadores, em fogos, em artifício. Então, vai ser uma festa bonita do torcedor do Inter. E que a gente saia de lá, de Beira Rio, hoje, cara, classificados. O nosso desejo é estar na final da Copa Libertadores da América e tudo passa por hoje, à noite, no Gigante da Beira Rio. Lembrando, uma vitória simples classifica o Internacional. Qualquer vitória classifica o Internacional. O Fluminense vencendo também está classificado. Empate no jogo, decisão por penalidades, que o primeiro também empatou. Estão ouvindo todo mundo falando, está a RBS, está a Guaíba, está todos os jornalistas aqui fazendo um trabalho já nesta manhã, porque é o jogo mais importante, talvez, da década do Internacional, né? Valeu, galera. À tarde, estarei com vocês no canal do Fabiano Baldassa a partir das 3 horas. Transmitiremos a partir das 3 horas até a hora do jogo, o jogo inteiro, o final do jogo. Hoje nós não paramos mais, só paramos na final da Libertadores. Valeu, abraço! E aí